Da Câmara, qualquer modificação não é o Núcleo Gestor que vai aprovar, é a audiência pública. Porque o Núcleo Gestor ainda não está formado. Por isso até que o Núcleo Gestor, ele vai ter que... Ele não vai virar o Conselho da Cidade. O Núcleo Gestor está formado. O Núcleo Gestor está formado. O Núcleo Gestor, ele não automaticamente vai virar o Conselho da Cidade. O Conselho, ele vai ter que ser instituído através de uma conferência, onde todas as entidades vão poder participar. A gente pode colocar... A gente vai colocar à disposição todas as listas de presença de todas as reuniões que nós tivemos até o momento. Para quê? Para ver quais foram as entidades que participaram, quem foram as pessoas que participaram. Para que efetivamente esse Conselho, ele seja formado de pessoas que participaram. Porque aqui tem várias pessoas que participaram de 80, 90, se não foi 100% das reuniões. Muitas pessoas vêm participando desde o começo de todas as reuniões. Então, assim, esse Núcleo, ele deveria ser formado... O Conselho das Cidades, ele deveria ser formado por essas pessoas que participaram. Não automaticamente o Núcleo. Por isso que é importante com que o Conselho das Cidades, ele seja instituído a partir de uma conferência e para que aconteça. O plano diretor, ele, se qualquer modificação que ele tenha, ele vai ter que vir para uma audiência pública e ser apresentado. Olha, o artigo tal, da lei tal, foi mudado para isso, por causa disso e disso e disso. O artigo tal, da lei tal, foi mudado para isso, por causa disso e disso e disso. Vocês concordam? Vocês discordam? Mas aí vai ter que ser voltado para a Câmara e de novo. Ah, e para depois voltar para a Câmara. Mas o que acontece é o seguinte, a Câmara foi lá e apresentou as mudanças. Realmente as pessoas olham e falam, olha, ficou melhor, não tem problema nenhum. Tem algum problema? Não, ele pode ser votado. Agora, caso ao contrário, precisa-se chegar a um consenso. O que não pode acontecer é mudar vários itens e não ser apreciado em audiência pública, porque tudo foi apreciado em audiência pública. Inclusive o documento que foi alterado, dizendo que foi alterado, tem que ser colocado à disposição, assim como aconteceu durante todo o processo do plano, para que se efetive o processo democrático. E daí vai ser apresentado na audiência pública. Depois de votado, depois de feita a conferência e instituído o conselho, a partir da conferência, com tudo isso, é que o conselho, ele passa a fiscalizar o trabalho do plano diretor e daí acompanhar as mudanças e emitir os pareceres. Só uma pergunta, e se a audiência pública não aceitar as alterações dos vereadores, aí volta o caderno de vereadores e eles aprovarem um pouquinho de dificuldades? O que acontece com a audiência? A audiência administrativa, sobre os vereadores, lei de responsabilidade fiscal, o Ministério Público, a mão de distância. Então, o gerador só vai dizer a meio, então? Não, não. Não, o papel deles é fazer alterações na instituição. Não, mas é isso. Para melhorar. Para ser participativo, tem que ser aprovado. Que tipo de alteração? Se for uma alteração de texto, jurídica, que não vai mudar o corpo, a ideia geral do município? Beleza. Agora, se naquela região lá, onde os lotes eram de 250, eles reduzirem para 125, como eles ficam bem filmados.